Fala rancheros, e aí? Beleza? Ó, acabamos de chegar aqui na fazenda do meu amigo Do Gustavo O que era dono dessa caminhonete Que vocês lembram, já viram ele aqui no canal Da Ranger, coiseira Cheguei um pouco tarde, porque hoje cedo não deu pra vir É... Ele mandou mensagem, eita, esqueci de tirar os esticadores Que tava chegando o gado Aqui, pra mim vir acompanhar Aí, ó Escarretona Dois andar Esperar os homens saírem, pra não puxar pra lá Ah, é coiseira, hein Chegar pra lá É, agora Vamos, vai Foleu uma caninha, né? Foleu uma cana, trata direto já? Direto pra ração, junto Já trata E ali dentro bate tudo Ah, joga mistura no outro vagão, daí Esse é grande, hein? Quando não fiz silage lá Fiz só com aquele de 1, sabe? Só que ela Ela atravessa a cana na boca, ó Ela atravessa a cana seca na boca Fica ruim Tem gente que não gosta, né, Carvalho? Entendi, hein? Ela é um material caro Ela é um material caro pra você inserir ela Primeiro ano Ela fica cara Ela dura seis anos, sete anos Rende, né? Rende, não tá dando Ó, seu patrão tá vindo ali, ó Descala os nossos serviços E cabe a cana nesse vagão, hein? Tá Esse aqui é um 175 cavalo É 27 com super redutor Super redutor? O que que é? Mais que redução? É, aqui ele tá dando a dois quilômetros por hora Dois? E B6 Só vai ter B6 também Ele bloqueia, né? Tem força pra caramba, então E ar-condicionado, né? Rapaz, é a melhor parte desse aqui, ó Só arzinho, tranquilo E ainda tá com o sol O cara já baixa aqui, ó Ninguém quer mais uma dureza, não Não que não seja dureza, né? Ó o bozão que tá lá fora Olha Já tava com os olhos Só atira Ó o bozão que tá lá fora 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 Vamos lá. Vamos lá. Pode ser. Tratorista bom, né? O freio de mão dele é aqui. Fiquei procurando. Falei, caralho. É melhor que esse trator é ruim, é alto, né? Tem que frear pra ele não... Agora já pulamos pra caminhoneta. Que poeira, hein? Secou, secou. Agora é hora de tratar do gado. Meu homem já tá esperando a carona. É, Anderson? Meu Uber chegou. Morreu aquela hora lá, ó. E aí, ó. Por isso que no outro vídeo eu peguei e falei... Precisa atenção no vídeo. Hã? A balança avisando. Bora? O que eu falei no outro vídeo, ó. O gado... O gado gordo fica mais caro. E o gado magro fica mais barato. Ah, mas como assim? Cabando o passe todo mundo. Teve as diadas. Aí vai entrar a seca. Deixa eu ver bocadinho. Esse aqui é mais coxadinho. Bem no ar, né? E teve as diadas. Agora entra a seca. Ninguém tem pasto, cara. Tem que tratar. Aí o milho tá caro. Então o que acontece? É caro produzir a carne gorda. Pra engordar, pra matar. Então se torna caro o gado gordo. E o povo não tem trato pra dar pasto. E se torna barato o gado magro. Então assim, é um oposto bem estranho, né? O gordo é caro e o magro é muito barato. O magro é barato. Loucura, loucura. 500 mil é um 19 real, né? É. 16 real. Agora? Vai caro com a soja. O outro ano passado. É. E se vai tratar os processos que chegou, né? Não. O outro ali. Ele vai jogar uma ração pura. Se não... Se ele comer essa carne estraga. A seda e... Tem que tirar o pojotinho. É. De um dia já a seda? Ah, sim. Tem que tirar o pojotinho ali. Tem que tirar o pojotinho ali. Tem que tirar a ração pra chamar ele. Tá acostumado, pojotinho. é uma xixinha a linha aqui no sol e não para nós fazendo meu avô a gente sair ele para com ele falar uma xixi lá pega lá para descer da caminhonete correndo mas não era estradinho sempre usava estradinho tinha caminhonete também é uma xixi é bom viu isso aqui muitas vezes é praga tem gente que não gosta e já tá começando passar a uma xixi machiste que esse aqui já estão passando temos passando já estão passando já tá maduro não gosta não lá nasciam que nem praga né praga né a mãozada que esse tomador já então tem um monte a a a depende quem faz cara e aí esse aqui tá bonitão e depois eu para a caminhonete aqui também e aqui que tá na sombra aqui não cozinhou e é bonitinho é só uma ousadinha né tá bom e aí é uma xixi com ovo e é bom e o resto do dia bom já peidando e vai misturando já a gente vai caindo e aí e aí e aí e aí e aí Vamos vir aqui fora pra gravar pra vocês, ó Olha, vai misturando lá em cima, ó Olha, perca A gravar tá... E eu tô aqui, só pra percer o pé, né? Vou ver aqui o gadoço Aí Ela vai batendo lá na frente, ó Porque tem uma esteira no fundo que vai rodando, ó Tá vendo? Fazer um store pro Close Friends, né? Esse vai pros Vila Loco, a Rural Patrãozinho na boleta Tem pra vocês verem, né, ranchero? Assim, eu vou num monte de fazenda de amigo meu, assim, né? E cada uma tem um manejo, cada uma tem uma estratégia Cada uma tem uma jogada, uma época, uma maneira de trabalhar Porque... Bando de gado Gado, muita gente acha que... Ah, eu tenho uma fazenda, eu vou colher dinheiro Não, você tem que ter uma estratégia pra você ganhar dinheiro, cara Porque senão você trabalha e você toma prejuízo Eu conheço gente aí que tá tomando prejuízo Eu já tomei prejuízo na época que eu trabalhei É... Você tem que ter estratégia E tá dentro do mercado, mano Deixa eu empurrar o resto aqui Tá dentro do mercado Ó... Tá dentro do mercado Ah, agora já foi Tá dentro do mercado Que fechou O que é isso? O que é isso? Olha como é que o cara tá erguendo a caminhonete, ó. Colocou um calça aqui, né? Colocou um calça. Um papelão e uma chave. Aí ele tá gambiarra, sabe o que ele falou pra fazer na pinça de ferro da caminhonete? Passa a fita crepe. Na nossa porra, sabe? Fita crepe. Aí o cara olhou pra ele e falou, na verdade, pode passar aqui que para o barulho. Essa tá levantada. Tá erguida já? É, esse 10 pitbull e L200 dessa aqui é assim. Barra de torção. Se quiser mexer na traseira, mexe no jumelo. Eu acho que não tem necessidade de trazer nessas caminhonetes, só se for erguer muito a coisa. Trilha. Trilha. Bom, rancheiros, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Agora a gente tá saindo pra uma aventura noturnas. E é isso aí. Deixa o like, ativa a notificação. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Beleza? E até o próximo vídeo. Falou, tchau. Fui.